olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial é hoje nós vamos apresentar aqui então tentar fazer um casamento aí né tô com o casal aqui super jóia super beleza é não sei se vocês conhecem mas tenho uma garota que talvez vocês tenham percebido que ela fica no cartaz né ela é criada pela pela arte né desculpa se eu tiver falando errado tá ok ou seja já ela já é programada pelo próprio fabricante ou seja só que ela fica no cartaz ela não fica disponível para jogar tá é o nome dela é baby's lamour acho que é isso daí deixa eu colocar aqui pra rodar só que de antemão já lhes avisam né que ela como chegou a nova atualização dos vampiros e o atualizei no jogo recentemente e coloquei por que não colocar ela como vampira né então escolhi ela como vampira só que o marido dela porém não é vampiro tá só que ela já é quase uma mestra vampírica né tá aí já beirando a perfeição é e esse aqui é o marido dela né 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 e e tá aqui com a baby's lamour né só que chover aqui é não ainda por enquanto não aconteceu é uma coisa que eu queria falar com comentar com vocês eu até é é aceito aí olha aqui ó bonitinha né linda 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 gostei dessa boneca viu o fabricante aí do jogo aí que fez ela tá de parabéns depois vocês quiserem aí como que eu explico aí a como conseguir selecioná-la aí depois é deixa nos comentários aí tá bom pessoal que eu estarei postando aí com maior carinho também para vocês é ensinando como fazer a colocar no jogo tá ok porque ela não fica disponível no jogo tá é tem que fazer bastante coisas lá não vou explicar aqui agora porque eu entro aqui do vídeo é outro né é tem que fazer um vários esqueminhas para poder conseguir selecionar tá não é necessário o cheat code já 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 deixou isso bem claro né é de uma forma natural porém tem que saber entrar no lugar correto para poder colocar ela no jogo senão sem chance tá é mas aí vai se vai ficar para outro vídeo se vocês postarem aí eu posso até fazer um pouco antes porque eu tenho outros vídeos para lançar quem tá atrasado né mas vamos sem muitas delongas é aqui no jogo eu criei uma imandade né não uma imandade não é uma como é que diríamos aí um um clube né pronto achar a palavra correta um clube antes estava como é tava um outro nome agora não correu não lembro bem qual era o outro nome aí aí eu como ela é vampira né mestra aí eu pensei eu vou vou escolher um traje aqui para é para para o meu grupo um traje único né e vou transformar todas elas em vampiras né é não sei se vai dar para assistir para colocar esse vídeo talvez fica para o outro né o intuito aqui é o casamento é deixa eu só tirar isso aqui ó só aqui ó remover tá vendo isso aqui pessoal é remover atividade se eu deixar essa atividade é perigoso ela morder sair mordendo aí o pessoal do grupo então é melhor tirar é para quem não sabe esses vestidos aqui é e é típico do já da atualização do dos vampiros tá ok e eu aqui eu escolhi para ficar essa roupa como que eu fiz isso entrei aqui no menu a modificar trajes do clube coloquei aqui aí você seleciona por exemplo uma tem masculino adulto feminino adulto né é no caso aqui eu só coloquei feminino adulto masculino adulto não temos tá tá normal tá tava roupa normal o país que vi que vier normal então todos que todos que forem é que fazem parte desse grupo desse clube é quando é feita reunião já automaticamente os os bonecos é os os sim já entram com esse traje que eu coloquei aqui tá é para selecionar no basta clicar aqui você vai entrar lá no no menu lá tipo do típico do de escolher roupa né roupa peruca seja lá qual for né que você tiver fazendo é o mesmo esquema só que no lugar do de um boneco do sim desaparecer vai aparecer um manequim em branco aí você escolhe o traje que você quiser tá e pode modificar se quiser também não não ele não é fixo tá você pode escolher comprar uma roupa aí e deixar lá roupa que você quiser também bom é mas não vamos mexer isso aí aqui já tirei eu só mostrar para vocês rapidinho é comprar vantagens do clube olha só que legal pessoal eu tô com mil opa aí aqui mesmo eu tô com mil quatrocentos e quarenta e dois pontos tá sobrando porque ó olha que eu já fiz não usei cheat tá pessoal depois eu explico para vocês como fazer essa numeração corre rápido em em menos de pouco tempo para você já tiver todas as pontuações sem truque nenhum e comprar todos esses atributos aqui ó melhora de gomete é melhor de jardinagem melhor de culinária né em lógica enfim tá ok fora esses aqui essa aqui não comprei ó eu nem sei se eu vou comprar pessoal porque eu tenho medo de de repente eu meu grupo ficar negativo aí e ficar ruim então entendeu aqui são as roupas que vocês compram né mas por enquanto selo do clube olha esse selo no clube a demonstração definitiva de orgulho por seu clube exibam com orgulho no local do seu clube ou em sua casa deixa eu só é desculpa aí tá pessoal deixa eu só tirar aqui se não o aparelho vai ficar subindo aqui vai ficar vai estragar o meu vídeo bom é desculpa tá pessoal mais uma vez aí peço perdão é tirar um pausa no vídeo aqui para o aparelho não não vai ficar apitando eu vou aqui optar pelo deixa eu ver aqui acho que se eu desligar o wi-fi fica melhor pronto voltamos aqui vamos lá então vamos lá ela tá quase pronta aqui para o casamento deixa eu só dar uma olhadinha ver se ele há umas gêmeas noiva tá noivo então tá imandade vampírica lá coloquei o nome do do grudo daqui do clube imandade vampírica né eu vou soltar aqui agora no pausa é vocês já perceberam que é só menina que tem aqui no meu grupo só menina só menina coisas lindas é bom vamos lá é deixa eu ver aqui como é que tá aqui o menu dá um beijinho nele aqui nossa melhor amiga que lindo são bons amigos pronto completou lá para achar a vida vamos ver aqui em cima da luz do sol a nossa cantoria vixe deixa eu dar uma pausa aqui se eu não vou conseguir rapaz elas não param de cantar e parece passarinhos vamos lá pessoal vem aqui vamos lá para outro canto da casa que aqui não dá não elas estão cantando muito alto ali pronto ai onde nós estávamos mesmo ah não é a não acredito não acredito não acredito não vai cantando então vou ter que desligar aqui pronto acabou vamos ninguém mais cantar ah ah oh vamos papia vamos lá vamos lá planejar casamento aqui pessoal planejar casamento casar imediatamente tá eu vou planejar casamento como nós estamos acostumados sempre o homem pedindo a mão da mulher em casamento então vamos fazer o homem com a mulher né vamos dar um beijinho nele aqui né vamos dar um beijinho nele aqui né para ficar mais suave mais romântico ah que lindo que lindo um casal perfeito causar casal 20 né é peraí mãe você tem que fazer alguma coisa né só ela beijando também não dá não né vamos lá vamos lá vamos mostrar para as meninas que nós sabemos fazer vamos cativar deixa aquele rosinha bem cheio ó ó ó ela gostou hein continua assim garotão vamos lá continua assim que a coisa tá ficando boa fazer serenata o cara sai a bochecha vamos lá vamos fazer um carinho eu vou sair daí rapaz não é hora de comer não rapaz não rapaz ele vai comer agora beijos ele falou que maravilha ué cadê o beijo eu vou sair pronto aqui o romance já está cheio estar apaixonado é algo lindo aí gente que não deixou muito né sabe qual eu achei mais bonito pessoal é isso aqui ó declarar amor eterno oi não foi ou foi agora foi um 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 abraça românticamente e oi e oi oi e oi Vou fazer a aparência, fazer perguntas audaciosas, fazer massagem, paquerar, mandar um beijo, eu vou ter uma coisa aqui melhor, não, não, não vai fazer ele tá bem bem não. Ah, que beijo. Paquerar. Poxa, tinha aquele lá que dava aquela viradinha. Bom, tá bom, chega de longas, montas de longas. Vamos planejar logo esse casamento. Pronto. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui nós vamos entrar no menu pra planejar casamento, né? Lembrando que eu já tava noivo, tá? Então vamos lá. Não é necessário aquele rosinha tá tudo cheio, tá, pessoal? Eu só tava dando uma ilustrada. Mas vamos aqui. O que eu ia falar pra vocês, sim. Uma coisa que eu andei observando é a seguinte, se a sua namorada ou seu namorado for vampiro, o outro não, ambos os dois, ou menos um, evite o máximo de não sugar a vida vital, ambos as partes. Por quê? Por quê? Porque senão, ele vai zerar toda a amizade e todo o romance, tá, ok? Que aquela faixa, aquele gráfico rosa embaixo do verde, que é a da amizade, tá, ok, pessoal? Então evitem isso daí. Nós vamos ter que preencher tudo aquilo ali de novo. Aí é outro trabalho. Ah, e outra coisa. O casamento também vai pro espaço, hein? Se você estava noivo ou tava... Ou tava casado, zera também, zera tudo. Bota tudo na estaca zero. Eu não sei por... Não sei por quê. Não sei por quê. Tá, vale uma dica aí pra vocês aí. Tá ok? Então vamos lá. É, convidados... É óbvio que primeiramente... Eu não sei se... Cadê a... Cadê a minha mulher, minha mulher? Ah, não dá pra pegar. Então ela já tá no esquema já. Bom, então vamos lá. Convidar este. Essa daqui. A ETzinha. Essa. Essa daqui. Essa daqui também. Nancy, Elisa, Mirko, Ojo. Summer Holiday. Xanaia, Xauan. Xanaia, Xauan. E Marcos, Flex. Cynthia Bear. E Yuki Bear. São duas irmãs. Laura Caixão. O que mais eu posso aqui? É, eu escolhi os. O resto do pessoal. Eu mesmo não sei nem quem que eu coloco aí. Nossa. Pronto, ele já foi no limite. Ó, eu acho que eu vou... No... Por que é no... No... Vladi... Vladislaus. Ah, deixa pra lá. É, provedor. Vamos colocar o... Mixólogo. Também um. O que é isso aqui? Ah, tá. Contratar a função musicista Pronto Acho que tá tudo certinho Vamos avançar Agora é a casa, né? Museu, não vou Museu, parque, parque Pessoal, é o seguinte, ó Pra não dar problema com bolo Porque, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês O bolo Ele precisa de um fogão pra fazer uma geladeira Já vou deixar a dica logo no começo Pra conseguir colocar o fogão E a geladeira Em determinados locais que não tem Fora a sua casa Você vai ter que ir no modo compra e comprar Tá? Se for um lugar aberto Você não tem como colocar o fogão Porque não vai aceitar A geladeira Porque a geladeira e fogão É... O doméstico interno Tá ok, pessoal? Vale aí mais uma dica aí Parque, bar Boate Deixa eu ver uma coisa aqui Boate Boate Essa também não Essa também não Salão Tinha um salão lá Legal Não sei qual deles que é Acho que pela foto eu consigo achar A presença dos queridos Mas eu não vou colocar a minha presença não Eu quero mostrar pra vocês como fazer Na prática Pronto Tá aqui Prontinho Então vamos ao casamento Vamos casar, gente Vamos casar Vamos casar Vamos ao casamento Vamos casamento Ao casamento Vamos casar Vamos casar Vamos casar Vamos casar E o show vai começar Explosão solar É isso aí, olha lá já tem Aquilo que eu falei pra vocês, bugou Na primeira vez quando eu tinha me casado Uma mulher que tinha casado com a Com a Babies Ou Babies, sei lá o nome dela Acho que é Babies, Babies ou Babies Acho que é Babies Eu tinha colocado, eu lembro que eu comprei esse fogo É essa geladeira aqui Só que aí, é aquilo que eu falei pra vocês Ela sem querer Ela sugou a A vitalidade dele e zerou Zerou casamento, zerou romance Zerou amizade, zerou tudo É como se tivesse deletado Foi uma coisa inacreditável Aconteceu Vou arrumar isso aqui, senão o povo vai reclamar Tomar bebidas Fazer convidados a assistir a cerimônia Agradecer o convidado Peraí, deixa eu pausar, senão eu não consigo apontar aqui Agradecer por vir Pronto Tinha chamado ele, mas Não tinha selecionado lá Ah, é uma coisa que eu vou falar pra vocês Olha, vocês fazem isso aqui Aqui já, já tá feito Já Vocês vêm no modo compra e compra isso aqui Como fazer F2 Tá É, tem que ser fora Aí você faz o seguinte Você procura pelo Arco de casamento Ou alguma coisa de casamento Ou algo parecido Colocar aqui, ó Casamento Acho que é isso aí Pronto Tá vendo, ó Tem vários Tem esse Esse é o mais simples, né Tem vários Mas tem vários aqui Eu já escolhi daquele Que é mais bonito Mas não tô achando ele aqui O que é mais importante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto